Você tem o olhar penetrante, o sorriso marcante para cada momento Você tem a mania de ser a mulher ideal, mas se perde no tempo Se aparece um carro, você se desmancha toda, logo dá um jeito de entrar Cada dia sai com um, mas no seu mundo infelizmente sempre tão sozinha está Chama todo mundo de meu bem, mas não é capaz de amar ninguém Sendo minha amiga nunca foi capaz de resolver os meus problemas também É, namoradinha do mundo É, namoradinha do mundo Pense bem por quê O amor não é brinquedo de ninguém, você vai entrar numa gelada também É, namoradinha do mundo É, namoradinha do mundo Pense bem por quê O amor não é brinquedo de ninguém, você vai entrar numa gelada também Você tem o assunto atual Ensaiado, encolado Para qualquer entrada Você diz que entende de tudo Está por dentro de tudo Mas não tá do nada Numa festa é sempre a primeira a chegar e quase sempre a última a sair Mas só dança solto, dança a pista inteira e não se esquece nunca de sorrir Deixa todo mundo Deixa todo mundo no seu pé Ama e desama quando quer Qualquer dia desses você vai entrar de sola e vai sair correndo a pé É, namoradinha do mundo É, namoradinha do mundo Pense bem por quê O amor não é brinquedo de ninguém, você vai entrar numa gelada também É, namoradinha do mundo O mundo É, namoradinha do mundo Mundo Pense bem por quê O amor não é brinquedo de ninguém, você vai entrar numa gelada também Pense bem por quê Eu gostaria de saber por que você se esconde Se todas as noites lhe chamo e você não responde Pergunto a mim mesmo o motivo para tudo terminar assim Se tudo eu lhe dei e agora nada tenho para dar de mim Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Por que você não me escuta Eu quero saber A minha vida é uma luta Eu quero saber Eu preciso ter você Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Por que você não me escuta Eu quero saber 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 Por que você não me escuta Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Por que você não me escuta Eu quero saber Eu quero saber Por que você não me escuta Eu quero saber 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 Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome Maria Isabel Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome Maria Isabel Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem A lua foi caminhando igual as ondas do mar Consumido seus olhos e do seu modo de olhar A lua foi caminhando igual as ondas do mar Consumido seus olhos e do seu modo de olhar Pegue a esteira e seu chapéu, vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e seu chapéu, vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e seu chapéu Quando a tarde cai, sobre minha rua vazia Olho o horizonte e começo a pensar em Maria Minha alma decide procurar meu amor Saio pela estrada, vou encontrar você Pelo caminho vou cantando, da tristeza vou logo esquecendo Ela está em mim pensando, nunca mais eu vou partir Pelo caminho vou cantando, da tristeza vou logo esquecendo Ela está em mim pensando, nunca mais eu vou partir Nunca mais eu vou partir, sei que vou chegar E ela vai estar em mim pensando, nunca mais eu vou partir E ela vai estar me esperando, cheia de alegria Vai dizer que estava sonhando Com a minha volta, tudo vai mudar E este sonho lindo, não vai mais terminar Pelo caminho vou cantando, da tristeza vou logo esquecendo Ela está em mim pensando, ela está em mim pensando, nunca mais eu vou partir Nunca mais eu vou partir Nunca mais eu vou partir Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Por uma canção Já não posso controlar Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo E te amo Uma canção E um canção Tenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção O segredo é nosso O segredo é nosso Não dirás a ninguém Que eu te amo também Não pode ser minha Mas o meu coração Se não pode ser teu Se não pode ser teu Se não pode ser teu Não será de ninguém Não vou ao mundo explicar Não vou ao mundo explicar Até o fim Até o fim Eu vou negar Até o fim Até o fim Eu vou negar Até o fim O segredo é nosso Verônica Eu me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Eu te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos olhar Quero Tua boca Tua boca Beijar Verônica Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor De repente Quero te ver A saudade me pegou Tanto tempo sem te ver A tristeza já chegou Pegou um cavalete Uma tela Tua imagem Começou a pintar O quadro é branco Como a brisa Como o sorriso De Mona Lisa O mundo inteiro Vai te ver Eu sigo pintando Hello Hello Mona Lisa Hello Hello Mona Lisa Hello Hello Mona Lisa De repente Quero te ver A saudade me pegou Tanto tempo sem te ver A tristeza já chegou Pegou um cavalete Uma tela Tua imagem Tua imagem Começou a pintar O quadro é branco Como a brisa Como o sorriso De Mona Lisa O mundo inteiro Vai te ver Eu sigo pintando Hello Hello, hello, Mona Lisa 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 Hello, Mona Lisa Hello, Mona Lisa Hello, Mona Lisa Vou viver num arco-íris assim que puder Lá onde o amor tem a cor de mulher Mas a minha namorada também vai comigo Mas a minha namorada também vai comigo Serei seu homem, poeta e o amigo Ficou pequeno espaço aonde namoramos E transformamos Girações Quero outros sóis no amor Quero outros sóis, outras estrelas e universos Para os meus versos Para os meus versos Para os meus versos Que me dei de me compor Vou viver num arco-íris assim que puder Vou viver num arco-íris assim que puder Vou viver num arco-íris assim que puder Onde se esconde Onde se esconde o amor de nós dois Ficou o pequeno espaço aonde namoramos E transformamos Girações No amor Quero outros sóis, outras estrelas e universos Para os meus versos Que me dei de me compor Vou viver num arco-íris assim que puder 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 Vai indo, vai indo Sai pra lá que eu tô um carro Já fui santo lá de dentro Já fui santo de lá fora Oh, 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 oh A dor ninguém suporta Ah, tô morta Parinho, parinho Um amor é meu remédio Parinho, parinho Posso e fundo Não, vou aberto Já fui santo lá de dentro Já fui santo de lá fora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh A cunha foi me dizer Que pai tá sem amor Foi Eu tô Eu também sou prestador Essa dor ninguém suporta Ah, tô morta Parinho, parinho Um amor é meu remédio Parinho, parinho Posso e fundo Não, vou aberto Já fui santo lá de dentro Já fui santo de lá fora Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aquela que Aguinaldo me deu Fora que Aguinaldo Qualquer um Tô morta Eu tô Calor Oh, oh Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Moro Com o show Tô me sentindo um apartamento Um, dois, quatro Um, dois, quatro Um, dois, quatro Por isso eu fiz um samba magoado Pra machucar o coração daquela mulher Por isso eu fiz um samba magoado Pra machucar o coração daquela mulher que já não me quer Só pecados desatinos Foi o que ela deixou Vença Na poeira da estrada Ai, oh, meu senhor Meu amor Ela jogou Por isso eu fiz um samba magoado Pra machucar o coração daquela mulher que já não me quer Por isso eu fiz um samba magoado Pra machucar o coração daquela mulher Me fez dono da saudade E de toda dor do mundo E de toda dor do mundo De tristeza Muitas horas Ai, oh, meu senhor De alegria Uns minutos Por isso eu fiz um samba magoado Pra machucar o coração daquela mulher que já não me quer Por isso eu fiz um samba magoado Pra machucar o coração daquela mulher Pra machucar o coração daquela mulher Música A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta os olhos igual ao gemido, calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta os olhos igual ao gemido, calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Mourinho de homens que nem de meninos amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais. A maçã do amassa, a mão que amassa, a comida, esculpe, motela e castiga, a massa dos homens normais. Música A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado. No curral do mundo a penar, que salta os olhos igual ao gemido, calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta os olhos igual ao gemido, calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Mourinho de homens que nem de meninos amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais. A maçã do amassa, a mão que amassa, a comida, esculpe, motela e castiga, a massa dos homens normais. Música Da mandioca mãe Nunca mais me fizeram aquela presença mãe Da massa que conta a mandioca mãe A massa que eu falho é que faça fome mãe A massa que conta a mandioca mãe São gemas do vião de la massa É de manioca né São de rapelê de la massa É de manioca né Boteu lembrou da massa da mandioca mãe Boteu lembrou da massa da mandioca mãe Boteu lembrou da massa da mandioca mãe Boteu lembrou da massa da mandioca mãe